Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Mauro Bros. Estou caindo aqui no segundo andar porque já tem gente lá no primeiro andar, viu? Infelizmente eu caí errado do paraquedas, mas vamos lá meter bala nele. Que demais! Vai devagar aí meu bom, vai me matar mesmo, é? O nosso servidor aqui, o SA, está entupido de árabe, indiano. O legal é que aumenta as kills, né? Sempre tem kill garantida. Esse daqui está na Disney, hein? Famoso bisonho. Todo mundo morreu. Acabou. Enemie! Enemie! Enemie down! Enemie! Enemie down! Enemie down! Enemie down! Esse cara aqui que eu tô atirando, ele tava me marcando, hein? Me deu vários tiros, só pra pôr ele ali na moita, né? Vamos ver qual é que é dele, porque aqui tá cheio de bote, velho! Pode atrapalhar muito, viu? Hoje está uma chuvinha gostosa Aqui na cidade de São Paulo E sem ele a gente não vive O nosso bote Aliás, tem uns três aqui, viu? Vai roubar mesmo a minha equipe Não desce vergonha Toma na cara, filantra Enemy down Aproveitar que a safe já fechou Pegar o bugzinho e caçar vagabunda Tentei atropelar essa mosca de padaria Mas não deu certo não Parar aqui em cima Aqui no morro e catar ele vacilando Enemio! Enemio down! O pior é que tem mais um, hein? E ainda dentro da zona de explosão Aí lascou, velho Malandro, agora o bagulho está louco, hein? Já ouviu o barulho dessa 12 aí? É player e essa arma está roubada, hein, velho? O pior é que não é esse cara, hein, velho? Tem outra escondida aí Corre não, ratão O jeito vai ser metralhar você pelas costas, hein, velho? Caramba, velho Tem dois caras do mesmo time, nem bate Ah não, velho Eu vou cobrar, viu, seu corno? Se prepara aí, viu? Quase me matou, mano Enemio down! Mano a mano, hein? Um contra um Fica ligeiro, viu, bisonho Enemio Porra, velho O cara facilitou a final, hein? Aí fica fácil Ai, que delícia Tchau